A empresa brasileira de correios e telégrafos recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho para declarar como justa causa a demissão de um carteiro que distribuía panfletos junto com as correspondências. A repórter Luciana Colares tem mais informações. Muito boa tarde, Luciana. É com você. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. O caso foi em Goiás. A empresa brasileira de correios e telégrafos alega que o empregado praticou concorrência desleal com a atividade da empresa ao distribuir os panfletos junto com as correspondências. Mas a demissão dele veio só três anos e meio depois. E entre as justificativas para a Justiça, o trabalhador alegou que por causa desse tempo teria ficado caracterizado o perdão tácito. Veja agora na reportagem como foi a decisão da Justiça do Trabalho. Na ação judicial, o carteiro alega que distribuiu panfletos junto com as correspondências apenas uma vez e que o serviço foi voluntário, sem qualquer vantagem financeira, já que era divulgação de uma escola profissionalizante, onde ele era bolsista. A demissão foi com base no artigo 482 da CLT, que trata da rescisão de trabalho por justa causa e traz, entre os motivos, negociação habitual por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado ou for prejudicial ao serviço. Outra alegação do trabalhador foi o tempo entre a infração e a demissão, três anos e meio, o que caracterizaria perdão tácito. Perdão tácito é toda a ação que você, em vez de exercê-la escrita, você omite, você não faz nenhum ato para buscar o direito seu. Então, se você não pratica nenhum ato para fazer valer o seu direito e aquele direito seu prescreve, aí é porque ocorreu o perdão tácito. Para a Justiça do Trabalho de Goiás, que afastou a justa causa, houve sim perdão tácito e, de acordo com as provas, não teria havido concorrência desleal na medida em que a distribuição de panfletos sem destinatário, endereço e CEP especificados não é atividade exercida pela empresa, decisão mantida por unanimidade pela sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho.